E aí, pessoal, WordAppZero na área, beleza, galera? Seguinte, mano, uma partidinha rápida aqui de Critical Ops no iOS, mano, esse jogo aqui tá delícia pra caramba. Esse mapa boreal ainda não joguei nele e eu jogo no Critical Ops desde a primeira versão, mano, pra quem não tá ligado, desde que você nem conhecia o jogo, eu já jogava. Parei um tempo, mas agora estou de volta, estou de volta, vamos, é, só tem pistola aqui, beleza, beleza. Bom, eu não tenho referência desse mapa, então vamos ver o que eu consigo fazer, né? Eu não conheço esse mapa, tá, galera? Ah, tava vazio, beleza, entrou um malaco. Então vamos, vamos nessa, deixa eu ver, estraifou, não tem ninguém. Estraifou, passou. Ih, mano, não tem ninguém no mapa. Só deve ter aquele moleque lá, e pá. Espero que entre mais pessoas na partida. Mais pessoas na partida, mano. Ah, eu ia pegar ele na faca, mano. Ia pegar ele na faca. Beleza. Tem quantas pessoas? Tem um pra cada lado, mano. Tem vários espectadores, ninguém entrou ainda. Acredita? Acredita? Bora. Esse jogo aqui morre fácil, mano. Tem que tomar cuidado. Vamos caçar. Não entendi o tanto de... Boa. Entendi o tanto de espectador. E ninguém tá dentro do game. Mas é beleza. Vamos continuar com essa daqui. Bora lá. Bora lá. Bora jogar umas partidinhas. Aí tá fácil, amigo. Para, para, para. Você faz melhor do que isso. Vamos. É tipo um X1 aqui. Para, não vai entrar mais gente nesse jogo aqui. Não, mano. Vamos, 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 vamos. Você faz melhor do que isso. Vamos. Vem. Cadê você? Vou te achar. Vou te achar. Nossa, eu não conheço nada desse mapa, mas... Pelo menos ele tá bonito, né? Se eu conhecesse esse mapa, seria melhorzinho, né? Mas beleza. Vamos localizar. Cadê? Solta um rei com aéreo. Não tem rei com aéreo, zoeira. Não tem rei com nesse jogo. Achei. Achei. Ganhei. Vamos, mais uma. Vamos lá. Uhul. Vamos lá. Pelo que eu entendi, o sentido do mapa é pra cá. Ele tá com plant, né? Então, provavelmente ele vai querer vir para o plant B. Ou então, no plant A. Será que ele foi para o plant A? Vamos ver. Que tá tipo... Pega, pega, né? Vamos. Passou. Não tem ninguém. Fazer aquela segurança da retaguarda. Ali não tem ninguém. Estreifou. Estreifou. Passou. Achei. Boa. Vai, mais uma. Vai. Mais uma. Dá uma chance pra ele. Ah, vencemos. Tô sozinho. Beleza, então, galera. Vamos sair aqui. Tentar puxar outra, tá? Vamos tentar puxar outra. Que essa foi muito injusta. Muito injusta. Muito injusta. Vamos lá. Esse mapa é desde a primeira versão do Critical Ops, mano. Esse mapa é muito bom. Eu me recordo dele. Esse jogo evoluiu demais, galera. Evoluiu demais. Vocês não fazem ideia do quão evoluído está esse jogo. Ah, tá. Ufa. Deixa eu ver. Ah, tem bastante gente. Tem bastante. Tá bom. Bastante não, né? Tá no limite. Tá no limite, tá? A flor da pele, tá? Quem é ferido com o mesmo ferro, você prefere? Vamos, time. Vamos, time. Vai. Olha lá, filho. Hoje você tá esperando o quê? Pra tirar? Mostra da bezerra. Eita. Eita. Opa. Aí sim. Ixi. Terroristas ganharam. Por enquanto, né? Por enquanto vocês ganharam, guys. Vocês não vão ganhar por muito tempo, não. Sinto lhes dizer. Sinto lhes dizer. Bora. Aqui a gente tem afinidade. Calma. Nossa, filho. Você tá chapado de tangue? Tá achando que... Ache. Vem. Ah, me pegou. Não acredito que ele me pegou, mano. Ralfei ele pra caramba. Bora. Nossa. Beleza. Vamos com... A P90. Que ela tem um fire rate maior. Tá faltando fire rate nessas armas. Faltando o fire rate. Ah, aqui mesmo esqueminha, ó. Pode marcar esse pixel aqui que eles vão brotar. Pode marcar. Vai abrindo aos poucos o pixel. Boa. É assim. Aqui tem nas costas. Tem nas costas. Ah. Eu vi pelo minimapa, mano. Mouse. Mouse, time. Mouse. Nossa, mano. Vocês estão tomando couro. Ih, mano. Tem carinha parado. Puta merda. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Vamos jogar mais uma, galera. E claro, se vocês quiserem mais vídeos de Critical Ops, já sabe o que fazer, né? Deixar o like. Se você não é inscrito, se inscreva aí. Tem vídeo de Critical Ops, tá? Já no canal. Então, isso daqui não é nem um new. Caraca. Não consegui pegar. Isso. Esse pixel aqui, ó. Me recordo muito bem. Ih, ih, ih. Me pegou na... Na... No flashbang. Nossa, eu também saí de um time... Saí do solo pra ir pra um time bosta, né? Mas tem que ser, né? O karma de todo o YouTube. Você tava jogando offline aqui, tava arregaçando no... Tava jogando sem gravar, tava arregaçando. Tava 20 barra 5. Aí eu vim... Falei, não. Agora eu vou gravar, né? Caí num time bosta. Mas beleza. Eita. Ah, filha. Tá... Tá de brincadeira, né? Tá achando que... Nossa, mano. Nossa. Quanto hit eu dei nesse maluco. Pega, filho. Pega. Isso. Aê. Ih, tá loucão. Tá loucão. Meus gráficos tão bem melhores. Plantaram o bom, hein, mano? Corre. Corre. Ih, você tá no redping lá. Ferrado, hein, amiguinho. Assim você não vai vingar, não. Mano, a bomba foi plantada, né? Não é o dia todo, não. Tá, você viu o maluquinho pelo minimapa, mas e o objetivo? Boa, boa. Desarma. Cadê? Ih, tá no plant... Tá no plant B. Ah. Tava no plant B. Mais essa, mais essa, mais essa. Vamos mais uma, mais uma. Mais uma, hein, galera? Não se esqueçam do like. Será que ela for... Fortalecida. Vem, 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 vem. Põe só o corpinho. Isso. Bom flashbang. Bom flashbang. Nossa, eu não vi esse maluco. Não tem replay, mas eu não vi, hein. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E haverá mais Critical Ops no canal. Muita gente me pediu, já gravava há bastante tempo o Critical Ops. Quando nem tudo era flores. E eis que aqui estou. O jogo melhorou bastante. Notório a evolução do jogo aí. E vamos mais uma, vai. Mais uma que quando eu começo a me empolgar também, segura. Mas essa é a saideira. Então o jogo, ele evoluiu bastante, tá? Se você puxar no meu canal, mano, tem vídeo aí que... Você não vai nem acreditar que o Critical Ops era daquele jeito, mano. Só pra você ter uma ideia, tá ligado? Mas... Tá aí. Evoluidão. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem mais, tá ligado? Daquele jeito. É like. É compartilhamento. Meu Deus. Buguei ali. Toma, cachorro. O plant caiu ali, hein? O plant caiu ali. Vamos marcar esse plant aqui. Lá no fundão. Lá no fundão. Bora marcar esse plant. Dá aquele estilo de advertência, tá ligado? Vou marcar, vou marcar, né? Não tem o que fazer. Boa, boa. É isso aí, galera. Não mais é isso. Tamo junto. Valeu, falou. Eu fui. Piu.